E uma decisão polêmica. A Justiça de São Paulo aceitou a demissão por justa causa de uma trabalhadora que não quis se vacinar contra a Covid, abrindo uma discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação. Para a Justiça, um direito individual não deve se sobrepor a um direito coletivo, que seria garantir a imunização da população. A reportagem é de Felipe Neves. Em fevereiro deste ano, uma funcionária da limpeza de um hospital infantil em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foi demitida por justa causa após se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Ela entrou na Justiça para reverter a demissão e perdeu em primeira instância. Recorreu e o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a primeira decisão. Os desembargadores alegaram que se tratava de um caso de indisciplina, uma vez que a orientação do hospital era de que todos os colaboradores se vacinassem. Para a defesa, a imunização compulsória feria a honra e a dignidade da trabalhadora, que ainda alegou receio de receber o imunizante por estar com problemas de saúde. A história levanta uma discussão importante sobre direitos e deveres, ainda mais numa pandemia. O direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Quando a gente pensa nessa liberdade de consciência, de conscientização, ele não pode se sobrepor ao direito à vida. Porque a vacinação, embora seja um ato individual, ela, na verdade, é uma proteção coletiva. Este infectologista ressalta que a decisão foi pautada pelo que a ciência já atestou. O controle da pandemia depende de todos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de imunidade de rebanho. Isso quer dizer o quê? Quando as pessoas são vacinadas, elas não estão só protegidas. Elas protegem também a comunidade, a população em volta delas. Elas transmitem menos. A progressão, a transmissão do vírus é menor na comunidade. Então, a vacinação é muito importante, não só para a pessoa, mas para a comunidade. Essa imunidade de rebanho é atingida quando nós temos ao redor de 70% da população imunizada. A trabalhadora ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, no caso, mas pode perder novamente. Tudo porque orientações anteriores do Ministério Público do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal colocam a imunização coletiva acima de qualquer interesse individual. O Giovanni comanda cerca de 40 pessoas, a maior parte ainda trabalhando de casa. Ele aposta no bom senso para voltar a encher este escritório. Mas se houver recusa em se vacinar, não tem muito jeito. É demissão. Sem dúvida. Eu acho que não coloca só em risco as pessoas que estão aqui dentro, coloca em risco os familiares das pessoas que estão aqui dentro e até outras famílias também. A gente não pode pensar só dentro do nosso ciclo. A gente tem que pensar que muitas pessoas utilizam o transporte público. Se você não se vacinou, se você pegou a vacina, você vai passar para 3, 4 pessoas ali dentro de um ônibus ou no transporte público, um trem, metrô. Obrigado. Obrigado.